Profeta, te liguei sim, te contar um sonho hoje que eu tive pela manhã cara, o negócio foi feio hein, Tati falava que eu dava até pulo na cama, gemia e eu sentia cara, o bagulho me parece que é real irmão, então Profeta, cheguei de manhã normal hoje né, dormi pela manhã e aí eu comecei a sonhar cara, o mundo tava acabando sabe, escuro, frio, uma tenebrosidade cara imensa sabe, e no meu sonho cara, o negócio parece ser real sabe, ninguém podia sair de dentro das suas casas né, por um determinado período né, que eu não sei assim te explicar, sei que todo mundo tinha que ficar dentro de casa cara, e os demônios sabe, tudo solto, na rua cara, na escuridão e aí teve uma parte do sonho que eu tava dentro do meu quarto assim, e o negócio parece ser real cara, demônio assim grande sabe, olhei pra trás cara, só via anjo velho, só anjo, que coisa mais linda tipo, é, é, anjos pronto pra guerrear, batalhar conosco, e aonde a gente tinha que fazer cara, uma escolha né, e é duro que no meio de nós né, e no meio dos anjos, na nossa frente, tava os demônios, e aí os demônios, começou a entrar no nosso meio cara, e começou a conversar né, iludir as pessoas, e muitos eles conseguiu fazer, sair do nosso lado, e ir pro lado deles careca, quando eu olhei de novo, o que que no caso eu tinha visto primeiro, que tinha um monte de pessoa careca, quando eu olhei cara, era poucos que ficou, muitos careca, trocava de lado, muitos deixaram ser enganados né, foram persuadidos, pelas palavras do demônio, e trocaram de lado, quando eu olhei tinha poucos pra batalhar cara, tinha poucos pra guerrear, sabe, e aí chegou o momento assim dos sonhos, aí a gente falou assim, agora não tem jeito gente, agora a gente vai ter que guerrear, irmão, falei, 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 pensei comigo, fio lascou, porque nós estamos no pequeno número careca, eu pensava comigo no sonho, aí os anjos falavam, a gente vai por cima, no caso batalhando com os demônios, e vocês vai por baixo, nós pegamos uma espada careca, mas você precisa de ver, a espada é a coisa mais linda, sabe, uma espada grande cara, ai irmão, olhávamos uns para os outros assim e falava assim, tipo assim, eu não conseguia ver as pessoas que estavam ao meu de redor, eu sabia que eu estava assim, entendeu, e eu falava assim, gente, vamos pra cima, a hora é agora, ai irmão, aí fio, só espada aqui ó, no longo velho, dos demônios, corta daqui, corta de lá e tal, no final careca, muita gente ferida, sabe, e no caso a gente conseguiu né, vencer a batalha, caraca, vou ser sincero com você cara, uma experiência assim que eu, hoje eu tive pela manhã cara, sabe, um temor surreal cara, algo assim cara, que eu, eu nunca tinha sentido antes, e depois né, que no caso eu acordei e comecei a refletir um pouco, a respeito do sonho, é, Deus falou bem forte no meu coração sabe, que infelizmente é isso, no caso que acontece nos dias de hoje, a gente, no momento que a gente entra em guerra né, através da oração, a gente consegue colocar né, trazer bastante pessoas né, pra perto dos outros batalhos de Deus, através dessas orações, dessas batalhas que a gente tem, porém, no final, a escolha né, a, a opção é de tá pelo lado né, é de cada um.